Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje fazendo um passeiozinho aqui, tradicional, Estradas Romeiros, São Paulo. É uma das melhores opções de passeio para quem mora em São Paulo, capital, que é muito próximo de São Paulo. Eu já tenho vários vídeos do canal sobre esse passeio. E hoje o grupo está completo, o MBT, o Mini Big Trail está completo, o Net House, o Miska, o Guina, o Ludi, o Leo Lenhador e eu. É difícil conseguir reunir os seis, hoje felizmente conseguimos reunir. E o tema do vídeo de hoje é isso, é viajar sozinho ou acompanhado? Bom, depende. Eu gosto dos dois modos. São sempre viagens diferentes, passeios diferentes, você está sozinho ou acompanhado. Eu não tenho problema nenhum em viajar sozinho. Se eu estou com vontade de andar de moto, se eu estou com vontade de espairecer um pouco, às vezes ficar sozinho mesmo, com eu e meus pensamentos, eu prefiro ir sozinho. Como de vez em quando eu faço, de vez em quando eu pego a moto, saio sozinho, geralmente quando é assim eu faço percursos até um pouco mais longos, porque aí não tem tanta preocupação de horário, você vai até onde você quer, você volta a hora que você quer, você para a hora que você quer. Então essa é uma das vantagens de você rodar sozinho. Entretanto, tem também assim a desvantagem, se dá algum problema com a moto, acontece alguma coisa, você está completamente sozinho. Isso não é legal. Ainda mais tratando de um país aí como o Brasil. Igual outro dia que eu fiz um passeio lá na estrada do Livro, na região de São José dos Campos, Caçapava, Monteiro Lobato. Eu até tenho vídeo aí no canal. E eu fui advertido por policiais militares e por moradores locais que não era legal ficar ali, porque era extremamente perigoso. Então, se você está nessas horas acompanhado, você tem um pouco mais de segurança. Bom, e rodar em grupo também eu gosto, quando a gente tem um grupo bacana que nem esse daqui. Em que todo mundo tem a mesma sintonia, a gente se entende super bem para os lugares que vamos. Para os horários, a gente nunca, nunca, nunca teve estresse com isso. Com alimentação, com nada. O pessoal que, nesse grupo que nós andamos, é um grupo tranquilo. Que dá para nós irmos viajar para qualquer lugar, perto, longe, que com certeza a gente não vai ter problema nenhum. Mas assim, a gente se conhece, a gente todos tem praticamente aí o mesmo pensamento. Então, isso ajuda demais. Agora, quando as pessoas não se conhecem, então é um grupo muito grande, aí você pode ter problemas com isso. Assim, eu, por exemplo, eu passeio para mim em grupo, como a gente está assim, cinco, seis pessoas, tal. No máximo, aí uns oito. Passando disso, já se torna bastante complicado. E a grande vantagem também de você estar em grupo é você parar, tomar um café, conversar, colocar o papo em dia. Isso é legal, dar risada um do outro. Isso são coisas que só você passeando em grupo você vai ter. A gente conversa bastante, a gente tem um grupo só nosso mesmo, só do MBT, só do Mini Big Trail. Então, a gente se fala todos os dias. Muito, muito bacana isso daí. Gostaríamos de até rodar mais juntos. Mas, como eu disse no começo do vídeo, é difícil conseguir juntar todos. Hoje, até então, ia vir só o Guina, o Misca e eu. Mas aí acabou dando certo e veio todo mundo curtir esse passeio aqui, ó. Nessa estradinha dos Romeiros que é muito, muito legal. Ó quem tá aí, tá aí o lenhador e o Nethouse aí. Tão esperando a gente aí. O lenhador tá com a filhota dele hoje aí. Você não precisa ir longe pra poder curtir um visual desse, umas curvinhas dessa. Eu gosto de fazer passeio pra longe. Eu gosto de rodar bastante, coisa de fazer bate-volta de 600, 700 quilômetros. Mas nem toda vez dá pra fazer esses bate-voltas. Ó o cara aqui rodando de bike, que ele é deficiente físico. Isso aí. Nem por isso eu lhe deixei de rodar, se divertir. Isso aí, um exemplo aí. Eu vou procurar aqui o... Na verdade que eu sei onde é. Aqui na estrada dos Romeiros tem uma estradinha secreta, fechada, tal. Que eu acredito que é ali à direita. Depois que eu tomei multa, eu não paro mais aqui de jeito nenhum nessas faixas aqui. Ó, então aqui, saiu da Romeiros, entra aqui, ó. Ah, antes era fechado, agora aqui... Agora abriram aqui, ó. Tá como rua sem saída. Eu nunca vim nesse pedaço. O pessoal costuma vir nesse trecho aqui pra poder tirar foto. Eu gosto bastante de entrar nesses lugares secretos. Descobrir novos caminhos. Olha aqui que lugar da hora. Vou tirar uma foto aqui. Vou dar um confere aqui nessa estradinha ali. Vou dar um confere aqui nessa estradinha ali. O pessoal, já sei lá. A CIDADE NO BRASIL A Estradinha aqui ela... Vamos ver onde ela acaba. Ah, acaba aqui já. Tem mais um trecho lá na verdade, mas é pequena. Logo logo já... Já acaba. Dou um rolezinho aqui na... X-Maxx do... Do Nathouse. Nossa, tô perdido. Tanto tempo que eu não ando de scooter. Nossa, que delícia... Essa motinha. Ela é muito gostosa. Nossa, foi tanto tempo que eu não ando de scooter. Tô estranhando muito. É diferente. Até assim, muito diferente... Por exemplo, da N-Maxx, da... Da... PCX... Nossa, não tem nada a ver. Vou fazer a volta aqui. Freio traseiro dela tá bem mais forte do que o... Do que o dianteiro. Ainda bem, hein? Vou vir aqui dar uma volta agora na downtown do... Do lenhador... Pra ver a diferença... Com o X-Maxx do... Do Nathouse. Olha... Eu gostei mais... Eu gostei mais dessa. É, eu gostei bastante dessa... Dessa scooter aqui. Muito legal essa daqui. Vamos dizer assim, eu achei ela mais... Eu achei ela mais... Mais assim, tipo, na mão, sabe? Gostei dessa daqui. Ó! Manobra bem. Eu achei ela... Sei lá, mais firme. Ó, tem boa saída. Nossa, ela puxa bem, hein? Caraca, que da hora! A VUCA foi aprovada aí, por todos os MBTs. É que nem estava conversando aí. É uma moto que... É... Quem roda nela... É impossível... Impossível não gostar. É isso aí, agora vamos ali até a frutaria Rondon. E de lá voltamos para São Paulo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. E até o próximo. Valeu! É o seguinte! Não vou. Porque nós podemos ver... Obrigado.